A influência aviária não pode destruir décadas de trabalho da avicultura brasileira. Nós temos o privilégio de ser uma nação livre de influência e isso não pode mudar. Em constante aprimoramento, a Shippers vem aplicando o seu sério programa de biosseguridade High Care. Nosso foco é inserir o High Care como aliado ao produtor para garantir higiene e lucratividade na sua granja. A linha MS Gold traz os melhores produtos para juntos alcançarmos esse objetivo. Shippers, paixão pelo água. Shippers, paixão pelo água.